O hino 18, a tonalidade é só o maior, tem um sustenido. Unidade de tempo, a semínima. Unidade de compasso, a mínima pontuada. 13 e 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 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 1 Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Um, dois, três 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 Re, mi, re, la, si, sol Re, mi, sol, la, si, re Do, si, sol, la, sol Ré do si si fa la sol Ré re mi sol sol re Ré mi sol sol mi re sol Si la mi si la Ré do si si fa la sol Ré, ré, mi, sol, sol, ré, ré, mi, sol, la, si, ré, do, si, sol, la, sol.